Música Quando a morena Brinca na beira do mar Levanta a saia Brinca na beira do mar 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 A rica do mar A ciranda Vem ciranda Quando a morena Vem cá na beira do mar Vem a levanta saque Vem cá na beira do mar Vem ciranda Vem cá na beira do mar Vem cá na beira do mar Vem ciranda Amém. 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 E deu chapéu na mão. … … Revala seu coração Das coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não lhe agradar Aprendi a dizer bom Ver a morte sem chorar E a morte desse inútil A morte deste inútil Estava fora do lugar Eu venho lá do sertão Já fuiada, já fui, foi Mas um dia me montei Não por um motivo meu Ou de quem for me oferece E qualquer veredice desce Porém, por necessidade Do novo João Amor e Asa E qualquer veredice desce E qualquer veredice desce De quem for me oferece De quem for me oferece E qualquer veredice desce Porque meu amor Hoje em dia se acolhe E eu venho lá do sertão E o lado de em dia se acolhe Mas o mundo foi voltando, na parte do meu trabalho, e o povo de Mariana, a cidade de Mariana, a cidade de Mariana, não é que um dia acordei. E o chão não foi feliz, além de jogar perante, e todos de cada gente, o que cada gente mata, não se pere, não se mata, mas com gente é diferente, e você não vai acordar, não posso me desculpar, não se dá. Música Música Música